Sábado 13 de setembro, Festa da 102! A festa das festas, no palco principal, as coleguinhas! Luan estilizado, forró, pegada! Festa da 102, dia 13 de setembro, o Clube Internacional! Garanta já o seu ingresso pista, front stage e camarote celebs lounge! No arconchego do Matupi, nos sites de vendas de graços! Informações 3888261. A festa da 102, dia 13 de setembro, o Clube Internacional!